finalmente chegamos no lugar que eu tanto prometi pra você né um lugar especial onde eu aluguei com maior carinho maior dedicação procurei certinho para senão esse é o lugar ideal onde eu quero fazer meus planos que planos que eu vou te falar mas não é hoje relaxa vai entender e rapaziada beleza não piorino e esse daqui é mais um vídeo do canal desse casal aqui né que tanto gosta um abração beijão para cada um de vocês o estado que chegou o carro aqui é que a gente pegou um barrinho é e acabou chegando meio sujo carro e eu falo você achei bonito assim aparecendo um carro de rali hoje aqui tudo sujo mas chegamos foi mais ou menos uns 7 quilômetros de estrada de chão para quem não assistiu o vídeo de ontem a gente saiu de londrina veio para cá na cidade que fica mais ou menos uns 350 quilômetros da nossa cidade tudo embariado mas chegamos é importante que nós já chegou isso aqui com essa parte do carro que ficou tudo sujo o seguinte a vem aqui você tá vendo aqui que nesse lugar aqui ó tem vários chalézinhos né lugar bonito tem chalé lá pra cima tem aqui chalé na recepção lembrando que a dani ficou aqui no carro eu fui na recepção peguei a chave não pegar chave que a chave ela foi estar na porta do quarto mas ela já deu instruções do certinho que eu quero começar mostrando você a recepção é coisa mais linda o cachorro caramelo e esse é o caramelo vem aqui gente que lugar lindo demais o caramelo meu filho que você tá bavo você tá bavo vem aqui ó também olha a doçura né mas eu vou gravar o lugar cuidado nos mínimos detalhes coisa mais linda 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 né ó lá em cima tem um chalézinho que você acha que o nosso chalé tá lá pra baixo ou tá aqui pra cima então esse aqui é o lugar que a gente vai ficar nessas duas noites dois dias bonito né um jardim todo todo decorado aqui aqui embaixo tá certo fazer o que não roubar limão já quer pegar o limão da senhorinha né ó danisa que é uma pousada onde ali embaixo ó é isso que eu tô ouvindo bem ali tem uma cachoeira mentira só que é longe né acho que dá pra chegar mas só por trilha pelo que eu me informei então esse aqui é o nosso chalé não esses daqui algum desses e eu vou te falar que o nosso é o último é o velho espera aí espera aí olha o chalézinho é esse chalézinho aqui olha que bonito lá a vista vamos ver a vista primeiro vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui calma calma vem olha o buraco nossa coisa mais linda mas aqui é o rio lá vamos ver se dá pra ver por aqui pela câmera mas lá embaixo passa o rio tem uma cachoeira ali que dá pra escutar o barulho com fio frio né ó e aqui é o nosso chalézinho calma aí que eu vou tapar seus olhos deixa eu ver primeiro deixa eu ver se está tudo certo ó nosso chalézinho aqui fica aí vira as costas fica pra aí dani vem aqui coloca a mão na maçaneta ali tá abre a porta assim nossa coisa linda é legal desligar o doze três e calma ea dani e esse daqui é o nosso chalézinho romântico chaleze do amor nossa leve dos planos nosso futuro é esse Ai, tô nervosa Ai, que lindo Ai, gente, que coisa mais linda Ai, que fofo Gostou? Não sei, é uma banheira Olha isso aqui, gente, coisa mais linda, ó Eu te amo Eu te amo Ai, que lindo, amor Amei Gostou? Nossa, que chique Nossa, que cama linda Bonita, né? Deixa eu fechar a porta aqui pra nós ficarmos mais tranquilinhos, né? Ai, que marido, eu sabia que você ia gostar Gostou? Gostei, obrigada Só você Obrigada Pra nós Eu que agradeço Se você não tivesse na minha vida, eu não ia fazer Então, quero agradecer muito você por estar na minha vida E pra gente poder ter momentos mais assim Ai, gostoso Ó, a cama é assim, tá toda enfeitada, toda bonitinha Nossa, tá lindo Tem uma banheira aqui, ó Pra gente poder usar depois Nossa, que lindo Dá uns roupão E olha a vista Olha essa vista Olha essa vista, Dani Não olha essa vista, não Sobe, sobe aqui Sobe aqui Nossa senhora, Dani Olha essa vista Tem como ver ali Tem como ver ali Tem, tem que, ó, tem uma redinha Imagina ficar deitada aqui na água quentinha O quê? Imagina Imagina Não, imagina ficar deitada aqui na água quentinha e ver nessa vista Olha que coisa mais linda, Dani do céu Nossa, amei Você mentou Vem aqui, vem aqui, deixa eu ver, olha que imagem Mais coisa mais linda, você Lá da cachoeira lá atrás Ai, adorei, lindo Gostou? Vai ser que meu sol nascer Vai ser bonito Ai, eu quero um quarto desse pra mim Bonito, né? Vamos morar junto Vamos, no sítio Ai, os golden tudo correndo lá fora Carindo, rolando o barco E o caramellinho também É A cachoeira lá, ó Parece que é aqui, ó Bem nesse ponto Isso Mas olha o rio, a corredeira aqui Nossa senhora podia trazer as minhas varas Tô brincando Esse daqui é o nosso quartinho Que não vai passar esses Assim, só que eu tenho uma informação Como hoje, hoje eu tô gravando esse vídeo Na quinta-feira Dia quinta, amanhã e sexta Então não tinha disponibilidade da sexta pro sábado Tá Então aqui vai ser uma noite Depois a gente vai pro outro chalézinho Já gostei Tá? Amei E tem floreira Tem Ai, é verdade Cara, eu nem sei como é que funciona Mas olha, tem tudo certinho aqui, ó Frost Tem aqui, ó Madeira As madeiras já tá aqui dentro também, ó Pra não poder Como é que abre isso aqui? Não sei, depois eu vejo Legal, né? Nossa, muito lindo Olha o banheiro Aqui é o quê? Olha aquele chuveiro Chuveiro duplo Isso que eu tinha visto na foto Olha o cacadão Não tem uma porta de vidro? Tá Tira Ah não Ufa Não Ah, bom, que susto Não, não ia ter fogo não É, não, você ainda tem que sair do quarto Você ia sair do quarto? Mas já, já vamos fechar essa janelinha aqui Que depois eu vou no banheiro Já vai batizar? Ai, vai tá um frio Nossa, que frio Tem marshmallow Ó Ovinho de codorna Você gosta? Não Não? Bom Que bom Hum Que isso? É zóio? Cebola, cebolinha Não, não Não, não vai dar um beijo E esse aqui é o nosso quarto E o mais legal é que tem até uma cartinha aí, né? Deixa eu ver o que tá escrito na cartinha Olha Renan e Daniela Estamos muito felizes em sabê-las em nossa casa Deixem as preocupações de lado E vivem momentos inesquecíveis Vocês merecem Com muito carinho Ricardo, Nina e a equipe da pousada Salto 7, né? Que é a pousada aqui que a gente... Vem, nossa, bonita Vinho fino, tinto seco É bom? Não entendo Eu não entendo nada de vinho Eu gosto disso aqui, ó Não entende cerveja, não entende bebida Ah, que gostoso Chocolate, nossa Dá até dor de destruir isso aqui, né? Não, não vamos destruir, não Não, a vela vai ter que tirar, né? Vamos lá fora ver? Vamos Vamos Gostou mesmo, de coração? Gostou mesmo, achei lindo, achei chique Bonito, né? É, e é... Como que chama quando você vai no lugar? Aconchegante Isso, é ralado Aconchegante nessa madeira Olha o teto Muito bonito mesmo Bem de sítio assim mesmo, né? Gostei Olha, tem a geladeirinha E essa geladeirinha cara, já viu? Não Essa geladeirinha aqui, aquelas Brastemp que esmitam as geladeirinhas antigas Brastemp Nossa Nossa Quer um refrigerante? Um Red Bull? Não Não? Uma água Uma água eu vou aceitar Cerveja Nossa Que lugarzinho gostosinho Só que assim Eu já tinha visto por foto Já visto certinho Que eu que aluguei, né? E... Mas gostei muito mesmo de ver assim Agora eu sei, imagina você Tava surpresa Nossa, muito feliz A gente Gostou mesmo? Chique, chique Cheio legal cegão que a gente tem lá no jalapão, né? Ah, é verdade O ouro capim dourado É Verdade Essa parte aqui é daquele capim dourado do jalapão, ó Essas coisas aqui de cima Vamos lá ver? Vamos Nossa, mas tá um friozinho gostoso Ai, gostoso O ouro capim dourado com a rede? Oi, barulho Ó, barulho não Escuta Ó, eu vou deixar em silêncio aqui pra você escutar o barulho que é a corredeira, ó 3, 2, 1 e quieto, ó É forte, né? Ai, tá chovendo É, tá garuando Eu quero ir pra entrar mais perto já Então isso aqui é pra nós Quero fazer mais vezes isso com você também Quero também Né? Gravando, sem gravar De uma manhã o pessoal vai pedir pra gravar, né? Mas quero ter uma vida normal Além de Além de ter a vida que nós temos no YouTube, né? Além de ter a nossa vida pública Quero assim ter uma vida Que eu possa Ir na casa da Dani A Dani na minha casa Até chegar no ponto de me casar Só que pra me casar precisa de algo, né? Que? Filhos? Filhos Fica pra lá que eu quero conversar aqui na câmera agora Vai, vai Nossa, vai ficar com meu Então tá bom, então Filhos Pra nós casar precisa de um passo muito, mas muito importante Que é o passo que eu vou tomar Já tomei nesse passo Já, minha decisão tá aqui Falta só executar ela Que vai ser amanhã O que? Escuta o que eu tô falando O que? Nossa, aquelas bolachas de vó Pão de mel Tem tudo nesse quarto? Tem Deixa eu conversar aqui no meu inscrito E amanhã eu vou tomar um passo Final A decisão Que é realmente pedir a Dani namoro Muito obrigado a todo mundo que assiste aí De verdade, muito de coração Desde quando lá no começo falou Danã, danã, danã Começou a colocar aquela pulguinha atrás da orelha Na minha cabeça Aquela pulguinha, aquela interrogação Na cabeça da Dani Isso a gente foi Trabalhando essa ideia Foi amadurecendo a ideia A gente se conheceu cada vez mais Acabou que a gente ficou E se tornou Nesse casal que a gente é hoje Se Deus quiser um casal Que amanhã vai ser um casal de namorado E chegou a hora de destruir a cama Tadinho, dá até dó, né? Dá até dó O que não vai fazer? Foi feito com tanto amor e carinho Mas isso aqui, gente, ó Eu acho que depois eles pegam E dá pra usar de novo Porque não é... Ah, não, é artificial Não é artificial Então é pra isso mesmo Ah, é gostoso Por quê? Isso, põe tudo aí Pra poder não fazer bagunça, né? É Bom que eu e a Dani Estamos assim Não é igualzinho um ao outro É Aí eu não teria que jogar no chão Ah, não Fica tudo espalhado, né? Ah, não Deve dar um troco pra pegar Mais rapidinho Então é isso, gente Vamos Eu Dar uma descansadinha agora Da viagem, né? Que a gente dirigiu Bastante tempo Eu te amo É legal, né? Gostou mesmo da surpresa? Eu amei Achei tudo muito lindo É bonito, né? O lugar bonito A decoração feita é muito bonita Muito maravilhoso Ó O próprio O próprio pezinho aqui Do negócio é de madeira Do coraçãozinho Ó Gostei Agora pode deitar Eu vou terminar de tirar tudo E você vai descansar Que eu tô mandando Você vai descansar Que eu tô mandando Gostei Então vai descansar Que eu vou artir a banheira também Pra nós, tipo, ousar Gostei É, não, né? Vai Eu tô mandando Eu vou fazer tudo isso É É Que? Não Achei que ia voar Tu pra cima Do meu põe as costas Ai, ai Que soninho bom Soninho da tarde Anoite teve, hein? Gostoso, né? Bom demais Minha casa já anoiteceu A gente já jantou Uma janta maravilhosa Maravilhosa A Dani gravou tudo Pro canal dela Ai, bom demais Eu comi nhoque Saudade do tempo da minha avó Que ela fazia nhoque Nhoque? Aham E eu vou fazer agora um negócio Que quando você bateu o olho ali Eu fiquei com vontade de fazer Que é acender a lareira Iba Vou acender a lareira Ai, bom É assim Mas que fácil Tipo, já Era legal quando eu via Com o machado, né? Cortar a lenha no meio do mato Mentira Assim é mais fácil Assim é mais legal Mas tá tudo já no jeitinho aqui Eu só não descobri um jeito Que Ai, foi Então é assim, né? Já vem tudo no jeito Só Meu Deus Coloca lá Lá embaixo E agora é só esperar a mágica acontecer Ah, já tá tudo no jeitinho aqui Pra poder pegar fogo Mas eu vou colocar mais Apaguei Apaguei Segunda tentativa Agora tá moeado Pronto Agora com mais calma Agora aceso o negócio aqui Vou colocar já Já vou colocar É logo aqui E agora esperar a mágica acontecer Fecha aqui Aqui tem um negócio que regula Ah, quero mais fogo Eu quero menos fogo Então no caso já vou deixar Meio aqui no meio aqui E o quarto vai ficar quentinho agora Quentinho, quentinho, quentinho Ai, eu tô nesse lençol quente aqui Não, e aqui tem um negócio, gente Que esquenta, ó Esse negócio aqui é o lençol O eletrônico, sei lá Você liga, desliga ele Coloca no morno, no quente Eu não desço minha cara Mas é muito quente Eu adoro, cara Doendo quentinho Então é só esperar agora Que a lareira daqui Ah, já tá quase já, ó Olha lá Já tá quase Ui, pegou fogo já Nos negócio Fogueira agora acesa Nossa lareira Tá pegando fogo E olha aqui que legal, gente Se eu baixar pra cá Colocar no menos, ó O fogo na hora Ele pelo menos fica mais calmo, ó Na hora ele Dá aquela bafada E depois, ó Vou colocar no mais Olha isso Do nada ele vai Do nada ele para Do nada ele aumenta E essa aqui tá sendo Nossa viagem romântica Nesse lugar maravilhoso Nesse lugar incrível E amanhã, ó Vou te falar Cinco e meia da manhã Pra você acordar, tá bom? Por quê? Porque vai ter um passeio Que a gente vai fazer amanhã Sim, meu? Cinco e meia Seis horas a gente tá saindo Hora pra descansar esse passeio? É pra descansar Sim Mas depois que aconteceu O passeio de amanhã Você não vai se arrepender Então acorda nesse horário Cinco e meia da manhã Amanhã a gente vai acordar Gente, então Vamos dormir mais cedo Bora Porque amanhã O dia promete Então aí, gente Vou deixar os vídeos por aqui Renanzinho, mas já acabou o vídeo Felizmente acabou Tudo tem um fim E é isso É, não só, gente Ó, gostei Gostei Foi um teste isso Nem tudo tem um fim Então é isso Tamo junto Renanzinho Beijão